Oi gente, olha só, tu que estás interessado em emprestar o processo seletivo do PPG com da UFPA, é importante ficar atento a algumas novidades. A primeira é que a inscrição neste ano será realizada somente pela internet, pelo sistema SIGA-A da Universidade. Então cabe a cada candidato inserir a sua documentação em um arquivo único formato PDF, incluindo também o seu plano de pesquisa. A outra novidade é a redução no número de fases da seleção. Nesse ano, o PPG com não irá ofertar o exame de proficiência, então o candidato deve entregar essa certificação de idioma em inglês, espanhol ou francês durante a inscrição. Agora, se tu ainda não tens o certificado, não te preocupa. Caso tu sejas aprovado, tu tens até um ano para entregar esse certificado após a matrícula. Então, se quiserem saber mais informações sobre o edital e sobre a seleção, é só entrar na nossa fanpage ou no site do PPG com.